Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão Ouvi meu som e já cansa com vida Fazendo história, né? Sinto que é vivendo agora, véi Hoje eu só conto vitória E nem perde seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão Ouvi meu som e já cansa com vida Tô fazendo história, né? Sinto que é vivendo agora, véi Hoje eu só conto vitória E nem perde seu tempo pra desafiar Não tá fácil, ela me falou Leva pro carro que nós faz amor Vou te manter como um vampiro Quando você desce, eu piro Me leva pro carro e vença Sinto que eu gosto de viagem, né? Eu sou do meu estilo selvagem, né? Já sabe o jeito que eu vou te pegar Então vamos dar um giro Já até liguei pro Dima Eu vou pegar essa grana toda e gastar no cassino Meu chanel, tu não resisti Essa aqui não é